Nunca vi a imprensa, nem a esquerda, nem Lula, nem ninguém dizer que seu Alexandre Moraes comete atos antidemocráticos um inquérito ilegal, imoral, gente do povo presa sem o devido processo legal rasga sucessivamente a Constituição e nunca ninguém diz que esse indivíduo comete atos antidemocráticos A paciência de um povo tem limite O exagero é pela maldade que vem fazendo e eu não concordo com o exagero Quero deixar aqui bem claro, eu não concordo E venho dizendo em vários vídeos, o povo é o supremo poder Não brinque nem massacre com o povo porque tem revolta popular Agora eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte Há cinco meses que eu já comprei passagem, já aluguei casa Sempre tiro férias em janeiro, não é agora Não estou fugindo porque não fujo Porque todo mundo sabe, o que eu gravo aí tem que ter muita coragem pra falar Agora Lula, chamar manifestantes de fascistas e dizer que nunca quebrou nada lá Você tá de brincadeira, você mente, presidente É Tá aí Por favor, Buil Vai com Deus O amor está aqui Eu vou comentar esse doido não Moisés, por favor, agora desliga o microfone do Buil Porque ele costuma dizer que não vai comentar e entrar na fala dos outros Corta o microfone dele Moisés, por favor Bom, se eu fosse o pastor Silas Malafaia e tivesse oportunidade de ir pra um outro país Com certeza eu iria Olha só, já foi dito aqui O artigo 105 da Constituição Diz que só o STJ pode afastar um governador O Xandão tá lá afastando o governador Sem investigação Promotores não pediu Delegados não pediu Ninguém pediu Da cabeça dele Ah, quem pediu foi o Randolfe Quem é o Randolfe no fritar dos ovos? Nada Randolfe não faz parte de nenhuma legitimidade pra pedir afastamento do governador Todo o pedido do Randolfe é... Todo o pedido do Randolfe O Randolfe virou já praticamente uma procuradoria geral Então, olha, você disse que ia ficar... Então, pessoal, se eu fosse o pastor Silas Malafaia Nesse Brasil Que eu avisei aqui pro Zezinho Zezinho, com a prisão do Daniel Silveira Abriu-se a porteira pra eu, você, pastor Silas Bolsonaro, frota Qualquer um ser preso O Brasil virou um país de insegurança Ok Por favor, Cujui Doutor Ricardo Só por aí Assim, não é corrigir nem nada Dizer pro doutor Ricardo Que o Bolsonaro não vai pedir asilo político, não Exílio Exílio é exilar Abre o microfone do Buiu Por favor, que ele quer falar Abre o microfone De asilo político Sim, repete, Buiu Não saiu o que você falou Não, eu tô falando aqui pro doutor Ricardo Que ele disse que o Bolsonaro tinha que pedir Asilo político Não é O cara tem que pedir O asilo político Exílio não É, só pra dizer esse negócio do Eu quero saber Quem é que no Brasil leva a sério Um sujeito como o Silas Malafaia Eu vou comentar o quê É, eu não sei o que leva a sério esse imbecil Eu acho que dá Dá espaço pra ouvir a opinião desse sujeito É um desprestígio Eu não perdem o tempo pro programa É um completo idiota Ninguém Eu não entendo Eu não conheço ninguém que leva a sério esse imbecil É só isso Zezinho Olha, se eu fosse o pastor Silas Malafaia Eu passava um tempo fora do Brasil Para gravar esses vídeos Porque Daqui pra frente Depois dos atos antidemocráticos de ontem Tudo pode acontecer E pode ter certeza que Vou pegar ele pela receita Vai vir uma avalanche aí Olha aí O Cujui está dizendo O cara pega Entra A condição dele De ser secretário de segurança Do DF Era que queria tirar o mês De janeiro De férias Aí tirou o mês de janeiro De férias Aí vai Viaja no dia Aí Agora O cara não participou Não estava em Brasília Não Tem que impedir a prisão Isso aí Cujui Na verdade Se chama-se Atos extremos Que o próprio Randolph Está fazendo Tanto é que Alexandre de Moraes Não deu Não deu Não deu a A prisão E não deve dar Se eu quero dizer Se eu estou trabalhando Peço férias Não estou no frontal Eu tenho que Olha que país Que nós vamos viver Só para escutar Peraí Deixa eu esclarecer O Zezinho Quem pediu a prisão Do Anderson Torres Não foi o Randolph Quem pediu foi a AGU E é preciso que de outra coisa A AGU não é legitimada Ele sabe O Randolph pediu a AGU Mas a AGU não é legitimada A advogacia geral da União Ela não é legitimada Outra coisa Que está gritante É o silêncio Do Augusto Aras Tanto é que O subprocurador De direito Ele já gravou um vídeo Ele já gravou um vídeo Depois de os subprocuradores Terem passado por cima dele É Pediu Foi isso Por ele Ele ficava calado Não é A AGU pediu Porque ela tem poder De petição Não é legitimada Eu não sei se você sabe Moisés Não sei se a AGU Tem poder de petição Ali é o Ibanez Espera aí Buiu Buiu Você disse que não ia falar Você está falando Por favor Ricardo Qual a palavra Olha O pastor Silas Malafaia É uma pessoa Que eu tenho Um grande respeito E admiração E o Cujui Não gosta dele Talvez por ele Não ter Nunca sido preso Ter respondido Processo criminal Talvez por ele Não ter feito parte De um esquema De um esquema Criminoso do país Eu acho que isso diferencia De fato Essas pessoas de bem Eu acho que o Cujui Não se simpatiza muito Então talvez por isso Que ele fica fazendo chacota Do pastor Silas Malafaia Mas para mim É uma pessoa de coragem Ele tem muita coragem De colocar a cara De falar o que precisa ser dito E isso de uma certa forma Incomoda a esquerda Porque o que ele fala É coerente O que ele fala É verdade Então Pastor Silas Malafaia Tenho meu grande respeito E admiração